Sonic Colors Ultimate é um jogo esperado por muitos fãs da franquia, porém, devido a algumas divulgações, polêmicas ficaram no ar. Ainda mais, você pagaria para ter as músicas remixadas de Sonic Colors Ultimate? E ainda no vídeo de hoje, vamos comentar sobre a mensagem de Notch sobre a DLC de Sonic no Minecraft. E quer saber o que o Notch disse sobre a DLC de Sonic no Minecraft? Então, fique comigo depois da intro! Salve galera, eu sou o PlayzRox e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, sabemos que Sonic Colors Ultimate abriu margens para diversas interpretações. Mas até mesmo se for para apagar músicas remixadas, eu vou explicar a vocês. Um usuário do Twitter chamado SDX, ou SDX, né, no inglês, fez uma publicação com essa seguinte frase, abre aspas. Espere, você tem que pagar um extra pelas novas músicas de remix no Colors Ultimate? Isso é cringe! Bom galera, vocês podem olhar aqui pelas imagens que estão aparecendo aqui na tela, que o pack de músicas remixadas de Sonic Colors Ultimate estão valendo entre 39 a 44 dólares, né? E basicamente o que a gente vê aqui, né, é que o pack de remix é bem caro, é caro pra poxa ainda, né, para variar. Mas, e para você? A SEGA acabou imitando a EA nesse quesito, porque não sei se vocês sabem, mas a EA é bem conhecida por fazer esse tipo de coisa. Colocam o jogo e colocam uma DLC, música, whatever, mais caro que o jogo, né, para variar. E vocês acham que eles estão certos em fazer isso? Eu quero saber da opinião de todos vocês aqui nos comentários, e bora debater. O link desse tweet vai estar aqui na descrição do vídeo, para quem tiver curiosidade ir lá olhar, beleza? Bom galera, a próxima notícia é uma mensagem inusitada, né, de Notch, que para quem não sabe, Notch é o criador do Minecraft, né, o eterno Minecraft que temos aí, até hoje. Nas suas versões mais novas a 1.16, 1.17, whatever. E de acordo com o Notch, né, em seu Twitter oficial, ele disse uma frase bem importante aqui, abre aspas. Não vou nem pedir desculpas por isto, né, ele estava retweetando, né, um compartilhamento feito por Sonic the Hedgehog. Para quem não sabe, é a página oficial de Sonic, tá, da SEGA. E galera, olha só, esse tweet do Notch acabou abrindo margem para diversas interpretações. Será que o Notch não gostou do que a SEGA fez com o Sonic e fez com o Minecraft? O que vocês acham? A interpretação é com vocês. E ainda mais temos a segunda postagem que diz a seguinte frase, abre aspas. Não sou eu que falo mal dos mortos, mas sim, o Minecraft está um pouco morto. E basicamente, nesse tweet aqui, né, o Notch provavelmente deve estar falando isso porque o Minecraft já teve sua era de glória. Apesar de ainda ser muito popular no mundo inteiro, na visão de Notch, o jogo está meio morto atualmente, né, mas bora falar a verdade, né, já teve sua época de glória. E claramente, as duas postagens de Notch acabou abrindo margem para uma série de diferentes interpretações. Mas o que vocês acham das opiniões do Notch? Acham que elas são válidas ou não? Vocês concordam ou vocês discordam do que o Notch disse? Então deixa aí nos comentários e bora debater, beleza? E bom, galera, esse foi o vídeo. Sim, o vídeo foi bem rápido, né, para variar. Por quê? Basicamente, são duas notícias bem curtinhas, né, que uma delas, supostamente, a cega estaria imitando a EA, né, porque estão vendendo músicas remixadas de Sonic Colors Ultimate para um preço, para nós, né, brasileiros aqui, absurda, né, levando em conta a cotação do dólar atualmente. E também o Switch de Notch, né, que abriu, eu vou repetir mais uma vez, abriu margem para diversas interpretações possíveis. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreva aqui no canal para vídeos novos. Não esqueça de ativar o sininho para você receber vídeos novos, tá? Tá saindo vídeo novo sempre aqui no canal e os horários ainda estão sendo organizados, tá? Porém, basicamente, estou lançando no período da tarde. Então, provavelmente, o horário de vídeos do canal vai ser em alguma parte, né, da tarde. Então, se vocês querem mais novidades sobre o Universo Sonic, como não só o Universo Sonic, mas como também o Universo dos Games, só você se inscrever aqui que teremos mais novidades, beleza? E é isso aí, galera. Eu sou o PlayZerox e... Falou! Tchau, 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 tchau.